Música É isso, meu grau, valeu, que tá fechadão, cãe, fica pelo trem-bala Sobe rapaziada do FUT015, eu sou o Guibis, estamos começando mais um vídeo de vídeo pra vocês Hoje eu tô aqui no FUTEC, tradicional aqui de Tietê Vou gravar pra vocês aí, amigos do Cocão vs Pega Fogo, vamos ver o que vai dar Já se inscreve no canal, deixa aquele like então e vambora Música 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 Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa.